Olá, neste vídeo vamos demonstrar como fazer a atualização de NCMs dentro de uma fatura de exportação no BW-SYS. Primeiro, consulte se o NCM está correto no cadastro do produto. Para isso, acesse a aba Configuração e em seguida Part Number. Insira o número do Part Number no filtro de pesquisa e faça a consulta. Nesta tela, é possível atualizar a informação caso ela esteja incorreta. Estando correto, atualize o NCM dentro da fatura de exportação. Para isso, utilize os filtros para localizar a fatura de exportação no BW-SYS e acesse a opção Fatura EXP. Delete a edição da tela e encontre os Part Numbers com a informação incorreta. Após identificados, marque todos eles na coluna TP-NCMPN e salve a operação. Pronto, agora você já sabe como atualizar o NCM de um Part Number dentro da fatura de exportação do BW-SYS. Tchau.